O senhor, olha gente, a presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman, disse na quarta-feira que o programa Big Brother Brasil também é espaço de combate ao bolsonarismo. No perfil da deputada, lá no Instagram, ela compartilhou um trecho de uma conversa em que dois participantes divergem sobre a liberação do porte de armas no Brasil. Abre aspas, o cantor MC Bin Laden se posicionou contra o armamento da população no Brasil e discordou do colega de confinamento que reproduziu o discurso bolsonarista de que os bandidos nunca seriam presos por causa do presidente Lula. E assim como boa parte da população brasileira, o MC Bin Laden também defendeu Lula, reconhecendo que o presidente foi quem mais ajudou o povo pobre. Está aí a presidente do Partido dos Trabalhadores comentando o Big Brother Brasil. E o Bin Laden sendo contra as armas, né? E o Bin Laden, esse país é um país de maluco, né? O Bin Laden não gosta de armas. Pois é. É duro, hein? Ele estava até pensando em mudar de nome. Vamos ver, né? Mano Ferreira, o que dizer sobre isso? Olha, a Glaise vê bolsonarista embaixo da cama, né? A Glaise vê bolsonarismo em todo lugar. Isso é explicado pelo interesse político dela. O PT se fortalece com a polarização. Então, ficar colocando política em tudo, ficar politizando e polarizando em todos os aspectos da vida é algo que favorece o PT. No fundo, as pessoas que querem assistir o Big Brother querem um momento de descontração. Não querem estar pensando em política. Querem ficar se divertindo com treta na cozinha, com quem cozinhou mais, quem cozinhou menos, com briga do feijão. É isso que as pessoas querem ver no Big Brother. Muito bem. Felipe Monteiro, você concorda com a Glaise nessa análise? Eu concordo no macro, não na análise específica dela sobre bolsonarismo. Eu acho que todo o ambiente, não dá para você não pensar na política. Tudo bem que o Big Brother Brasil, as pessoas que vejam o Big Brother Brasil, estão preocupadas em entretenimento, preocupadas em se divertir, estão preocupadas em leveza. E a política, teoricamente, traz um peso muito grande para qualquer tipo de discussão. Ainda mais em um ambiente polarizado como a gente está vivendo a política no Brasil. E a Grace Hoffman, quando ela traz essa questão do Bolsonaro e do Lula, realmente ela está querendo reanimar e dar ressonância à polarização que mantém realmente o PT e o Bolsonaro em evidência. Sem um e o outro, os dois morrem. Então precisa ter polarização em relação a esse assunto. Muito bem. Gente, só um comentário que eu vi que o MC Bin Laden, esse participante, ele disse que poxa, eu vou defender a arma, eu tenho que defender livro. Como se as coisas fossem exatamente o oposto. Ou você defende que a pessoa tem o direito individual de possuir uma arma para se defender, ou você defende que a pessoa leia. Tipo, não faz o menor sentido, mas enfim. Você vai até covardia ficar refutando os argumentos que o MC Bin Laden. Mas o que faz sentido é que quando você aumenta a arma na sociedade, você aumenta a criminalidade e aumenta os homicídios. O que tem a ver com o livro? Nada a ver, nada a ver mesmo. Então, o que você está querendo discordar de livro? O que você está querendo discordar? Só um minuto. Senhores, eu preciso acionar aqui o nosso Tiago Sodré. Coloca o Tiagão na tela aqui para mim. Sodré, se a Gleisi está comentando de BBB, você pode comentar de política. E a minha pergunta é a seguinte. Como é que alguém se chama Bin Laden e é contra as armas? É somente no Brasil e principalmente no BBB mesmo, Paulo Matias, que a gente vê esse tipo de coisa. Mas eu vou concordar com o Bin Laden, cara. Eu acho que quando você tem uma projeção desse tipo que ele está tendo, eu acho que é importante você se posicionar com argumentos, principalmente se você tiver argumentos, contra essas ideologias que podem ir contra a sua própria vontade. Eu acho que ele aproveitou o espaço dele. É óbvio que a gente não pode esperar um argumento muito enriquecido, né? Conforme os amigos estão comentando aí no palco. Poxa, como é que vai comparar a arma com o livro? São coisas completamente diferentes. Mas eu entendi que ele estava querendo romantizar a questão um pouquinho. Dá aquela bela pincelada mais leve, né? No caso. É, o que eu fico curioso é se ele não quer se associar à arma. Por que ele escolheu o nome artístico de Bin Laden? É uma contradição, assim, inacreditável. Não tinha um outro nome pra botar, não. É, ele podia mudar de MC Bin Laden pra, sei lá, MC Shakespeare, né? Mas tem uma outra possibilidade também. Como qualquer pessoa inteligente, ele pode ter sido armamentista antes e ter colocado o nome da MC Bin Laden e depois mudou de opinião com base nos estudos científicos. O cara pensou armamenta, é sério, fala sério.